Muito bem, doutor João Alves, ele é médico ginecologista, obstetra e realiza também ultrassonografia e isso é um trabalho que ele já realiza aqui no município Monteiro há muitos anos mas quem tem mais propriedade para falar sobre o assunto é exatamente ele satisfação em tê-lo conosco falando aqui para o portal Paraíba da G também um programa sem censura, doutor João, boa tarde Ok, Edivaldo, é um prazer estar aqui me direcionando à comunidade e ao pessoal de Monteiro muitas pessoas me conhecem, eu já atuo aqui na área há mais de 20 anos trabalhando em consultório particular e prestando serviço também no hospital regional então trabalhamos nessa área de obstetrícia, ginecologia e ultrassonografia temos atendimento mensal, duas vezes por mês na região e é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho na região Sendo que atendo também no Centro Médico e Laboratório Polilab, uma vez por mês, é isso? Isso, essa foi uma parceria que iniciamos há pouco tempo mas é uma parceria já de sucesso com a Polilab, as instalações as melhores possíveis dizer para o público que aqui nós estamos prontos para atender do que for possível na minha especialidade e através de outros colegas em outras especialidades e aqui na Polilab eu me sinto confortável e estou à disposição para a comunidade Monteirense Acredito que dentro de um consultório médico, se você sente mais em casa, porque dentro da própria casa, né doutor? Por conta do hábito já, o costume que desenvolveu ao longo dos anos, né? Com certeza, o médico que não gostar de estar no consultório, ele não está fazendo o que faz por prazer Então o consultório é a segunda casa do médico, é lá que ele tem que gostar de estar e é lá que ele resolve os problemas e é lá que ele faz uma troca, né? De tratamento, diagnóstico e tudo em favor do benefício da saúde do paciente Lembra quando começou a atender aqui em Monteiro, doutor João? Lembro, aqui em Monteiro em 1997, realizamos o primeiro atendimento no hospital regional pioneiro na área de ultrassonografia nesta região Me lembro bem que naquele período, ultrassonografia era difícil de se conseguir Hoje se tornou uma especialidade mais comum Mas o pioneirismo de ultrassonografia nesta região, eu lembro bem, foi comigo em 1997 O senhor está com uma memória muito boa, já fez consulta com o doutor Renato Grangeiro também, doutor? É, a gente tem que ir na medida possível, colocar a mente em dia, né? Para trabalhar Como é que foi esse início? Foi difícil, doutor João? Sempre o início é difícil, né? Porque eu não sou da região, eu moro em Campina Grande Enfrentei a estrada para vir prestar meus serviços E aqui, graças a Deus, fiz muitos amigos Tenho muitos clientes e muitos serviços prestados nesta região Então conquistar credibilidade é difícil, mas o senhor conquistou, né, doutor? É, graças a Deus eu acredito que com muito trabalho, com muita dedicação Acredito que eu sou suspeito a falar, mas a comunidade monteirense que me conhece Acredito que reconhece todo o esforço e toda a dedicação que a gente tem feito Para prestar atendimento aqui em Monteiro Durante esse período sentiu uma evolução em relação à mulher, ao amor próprio de cada uma? Está se cuidando mais? As mulheres estão se cuidando mais, doutor? Sim, com certeza, né? Acredito que a mídia ajuda A mídia ajuda, né? Para que a mulher e para que todas as pessoas procurem mais o atendimento No âmbito da mulher, nós temos o programa do câncer de colo O programa da Outubro Rosa, com prevenção do câncer de mama Então são programas do governo que acabam envolvendo toda uma população Fazendo com que elas realmente procurem mais o diagnóstico e o tratamento Daquelas patologias mais difíceis e mais complicadas Isso é importante porque ganha a comunidade e a mulher fica com mais saúde Como é que o senhor se sente então em ter contribuído, vir contribuindo com a saúde A saúde da mulher aqui, não só no município Monteiro, mas na região do Cariri Até tendo em vista que o senhor atende no Hospital Regional Santa Flamena Atende no Centro Médico e Laboratório Polilab Não atende mulheres só do município Monteiro, mas de toda a região Exatamente, além do serviço que eu presto aqui na Polidab É um serviço particular Nós atendemos no Hospital Regional Um universo de aproximadamente sete cidades vizinhas Como Prata, Zabelê, São João do Tigre, Ouro Velho São do Sumé, Serra Branca São pessoas de todas essas cidades que nos procuram Para atendimento nessa área de ultrassonografia E eu me sinto muito feliz em poder vir deslocar do conforto de Campina Grande E vir trazer meus serviços para cá Doutor João, obrigado pela participação Deixo o senhor à vontade para a sua mensagem final De repente até uma dica aí para as mulheres que acompanham agora esse vídeo Eu gostaria de agradecer a entrevista com o amigo Edivaldo E dizer que estou muito feliz em emprestar meus serviços na cidade de Monteiro Há muitos anos E enquanto eu puder Eu vou estar aqui ao dispor da população monteirense de cidades vizinhas Aqui no atendimento na Polilab Uma parceria que deu certo E que nós gostamos de trabalhar e realizar nossos serviços aqui E aquelas pessoas que não têm condição de uma consulta particular Ou de um exame através da Secretaria de Saúde das suas cidades No hospital regional Então eu gostaria de agradecer e dizer à população Que eu estou muito feliz em estar aqui na cidade de Monteiro Há muitos anos Obrigado